Chegou a hora, nós vamos conversar com o Mad, que já esteve aqui connosco, já esteve aqui nos comentários, já estava a apreciar um bocado. Está aqui, já está aqui connosco, aqui a minha família me daram um sangue, como é que é, mano? Então, olha, para quem somente está a entrar agora, deixa eu, agora sim, está bonito. Olha, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Mad, Mad, 2, 8, 3, estás fixe, mano? Sempre, e tu, como é que é? Já, eu estou fixe, eu estou rígido. Olha, para quem conhece, então ele dispensa apresentações. E para quem não conhece, olha, estamos aqui com o Mad, artista de Drill, que é um subgênero do rap, fazendo assim uma breve introdução, do que eu diria, é um estilo de música, tipo trap, que é definido como um conteúdo sóbrio, sombrio, violento também, e que os instrumentais estão assim um bocado também, aquilo que vocês ouvem. Posso atribuir o termo também sinistros, os tipos de instrumentais. É uma cena mais dark, é mais dark. Exatamente, mais dark. E esse estilo teve origem em Chicago, nos Estados Unidos, mas que depois foi parar para Londres, ou seja, para Brickman, não é? E dali a comunidade foi crescendo. Mas um dos detalhes, eu já acompanho um bocadinho, até tenho que mandar um shout-out ao Eddie, ao Eddie Pipocas, ele foi um dos, não, foi a pessoa que me apresentou o estilo Drill, que mostrou mesmo, disse, olha, houve ainda esse estilo, não sei o que, ele começava, ele falava e tudo mais, e eu gostei, já ouvia os instrumentais de Drill, mas não sabia realmente que aquilo se chamava Drill, sabe? E uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato de muitos artistas de Drill, é que usam a máscara, a bala clave. E tu te apresentas assim, tipo, na maior parte das vezes? E será que é complicado para ti, sendo artista, que já tens uma exposição, se posso assim dizer, será que é complicado para ti manter, ou seja, a tua identidade preservada? Não, não é complicado, porque tipo, imagina, aqui na Tuga ainda não temos uma frame base para, tipo, para me sentir desconfortável por causa dos fãs, é tipo, às vezes estou na rua, um puto assim, olha, tipo, com uma cara, tipo, que eu sou familiar a ele, estás a ver, tipo, já me viam a algum lado, e às vezes, tipo, chega o mesmo, tu és o tal fã, eu digo, já, não sei o que, tiramos uma foto, já, é uma cena tranquila, não chega a ser, tipo, confortável, já. Mas tu tens noção que, tipo, a qualquer momento tu podes ascender mais ainda, porque tu já estás com um bom número de views, de play e tudo mais, tu sabes que isso a qualquer momento, tipo, tu podes explodir mais ainda, estás preparado para isso? Claro, claro, mano, estou sempre. E há. Porque eu também, tipo, eu sou reservado, não vou muito em ambientes, tipo, com boa gente, todas as vezes. E há, e há. E tu, saindo um bocadinho dessa parte, vamos ainda falar um bocadinho, não vou falar de ti, porque já entendi que tu és reservado e tudo mais, mas vou falar, vamos começar um bocadinho com relação à tua carreira e tudo mais. O que eu quero saber realmente é que, tipo, tu és da Guiné, o que é que tu motivou e ires para Portugal? Hã? Não, foi a minha família, a minha família, tipo, veio para Portugal, quando era mais novo, eu também tinha família aqui em Portugal, foi uma cena, tipo, natural, eu também, antes de vir mesmo para Portugal viver, já vim aqui de férias, já, não foi, tipo, nada demais para mim. E, como é que tu conheces o Drill, ou o estilo Drill? Porque eu, tipo, do nada comecei a ouvir, tipo, boias artistas de Inglaterra, estás a ver? E, tipo, Abra Cadabra, estilos assim, e depois, tipo, a partir do Abra Cadabra eu comecei a descobrir outros, tipo, JS, artistas assim, tipo, descobri Drill, curti lá o tipo da cena, eu também já curti a boia do Drill de Chicago, do Kif Kif e, tipo, os outros tropas, sabe a ver? E, comecei a curtir o estilo, depois, tipo, pensamos, eu e o resto do meu grupo, porquê que, tipo, não trazemos isso aqui para Portugal, porque, tipo, já havia pessoas a fazer isso aqui em Portugal, mas não era, tipo, sentíamos que não era igual ao que estava fazendo da terra, estás a ver? Nós quisemos, tipo, fazer mesmo aquilo que nós ouvíamos, queríamos mesmo, tipo, fazer mas à nossa maneira, estás a ver? E aí, começamos a fazer, tipo, tivemos uma visão fixe do público, e aí, continuamos. Olha, e ainda bem que tu tocas nesse ponto de, que Portugal já fazia, tinha uma pessoa já a fazer o Drill, será que quando vocês surgiram, houve, tipo, alguma briga, houve alguma rejeição por parte dos antigos ou dos veteranos? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Foi tranquilo, então, isso quer dizer que houve, se calhar, uma passagem de testemunho do antigo para o novo? Nós, aqui ninguém tem o testemunho, cada um tipo está a tentar o seu. Já, 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 já. E, estando, tipo, dentro do game, tipo, tu tens, como eu já disse no início, e os números também no YouTube falam por si, tu tens por aí, tipo, tu lançaste o teu primeiro single, que é a tua primeira música, que é o Pada, Pada ou Pada? Hã? É Pada ou Pada? Pada, Pada. Pada. E tu alcançaste uns bons números, agora já não vem a mente, mas foram bons números. Tentíssimo. Um milhão. E agora está com o meu milhão, mas no início, tu tiveste uns números fantásticos em muito pouco tempo. O que é que tu achas que teve, o que é que causou isso? O que é que fez com que as pessoas, tipo, abraçassem a tua cena, de forma rápida? Porque eu acho que foi, tipo, algo inovador naquela altura. Tipo, não havia nada daquela, tipo, não havia nada em Portugal, tipo, Drill assim, aquela maneira, estás a ver? Foi um pouco do que eu estava a dizer antes, tipo, havia Drill, mas não era como o D. Ok, aquele Drill estava, tipo, boa rota, estás a ver? Tipo, boa huda, tipo, boa cena da street, estás a ver? E como é que surgiu, ou qual é a história por trás disso tudo? Como é que nasce a música Pada? Foi o primeiro tempo. Foi mesmo nesse estudo aqui que eu gravei, tipo, no cubito de um tropa meu, estávamos aí, eu já tinha a letra, gravei o som, depois, tipo, imagina, eu já tinha gravado antes do Pada, eu lembro, tipo, um ou dois sons, mas era aquela cena, tipo, gravei, ficou só no móvel, mostrava-nos os rapazes, já viemos aqui, tipo, na zona, sei lá, sei lá. Depois o Minguito lançou o Manu Pekka, o Ardisas, tipo, uma tropa desse estudo aqui, o Ardisas, lançou o som dele, o Caldo Mancaro, e eu, tipo, eu tinha um Pada, o Pada, era, tipo, dos sons que eu tinha aí, era, tipo, aquele que os rapazes davam mais sangue, dizendo, tipo, na gandação, não sei o quê. E, tipo, eu pensei, tipo, não, por que não fazer um vídeo e lançar, lançar, tipo, o Manu para ver, já, fiz e resultou, já. Já, muito fiz, olha, para quem, para quem, para quem te acompanha, e não só, para quem acompanha também o estilo Drill, ou o gênero Drill, sabe-se que o Drill é, é, tem uma uma das características, é a violência, é muito violência, o estilo. Yeah. Não, mas agora, agora já não tanto, agora já tem, tipo, subgênero de Drill, estás a ver? Já tem Drill, não, mas... Considerado, tipo, para dançar, tipo, pão, que sabes com o pão, assim. Yeah, mas agora, falando, assim, diretamente do teu, o teu Drill é mais, assim, para dançar, como tu disseste, ou é... O meu Drill dá para tudo, o meu Drill, tipo, o meu flow dá para dançar, estás a ver? Mas o meu Drill é, tipo, das nossas vivências, tipo, onde eu estou inserido, mas, tipo, conforme eu vou ganhando a minha fanbase, estás a ver, vou evoluir, vou, tipo, tentar passar uma memória, assim, cada vez mais positiva, estás a ver? Ok, ok, ok. E tu, ainda não te sentes preparado, por exemplo, tu só tens três músicas ou três singles, não é? Tenho quatro. Tenho um fit também. Quatro. Que é o Pada, o One, o Pocada, que foi o último. Yeah, e tenho o Sinistro, que é o fit com o Ardizas, também do Malupe, yeah. Ah, ok, ok. E porquê ainda sou quatro? Achas que ainda queres... Não, tenho andado a bolir, tenho andado a bolir. Tenho andado a preparar, com as munições, para quando começar a lançar não parar, estás a ver? Yeah, 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 yeah. E... Assim, o que tens a dizer com relação à quantidade de artistas de drill em Portugal, será que você já tem um número considerável, está a crescer? Não, já tem boas, já tem boas e ainda está a crescer mais, já, já tem boas mesmo. Tipo, em cada bairro, se for preciso, tens, tipo, três ou quatro drillas, na boa, na boa, não é? Yeah. Porque é uma cena nova ainda, aqui em Portugal. Yeah, é uma cena nova. E como é que tu, na entrevista que deste para Bantuman, não é? Tu disseste que tu foste uma... Vocês foram ou são um dos impulsionadores do drill em Portugal. Será que isso causou algum desconforto aos outros fazedores de drill ou eles, tipo, concordaram ou ficaram naquela, tipo, pausaram e tudo mais? Concordaram, porque no fundo, tipo, nós já impulsionámos o drill, que era o que eles também faziam, tipo, ajudamos o género e acabamos todos a ganhar com isso, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. E voltando um bocadinho para, ou seja, estamos em Portugal, né, ou estamos a falar de Portugal, qual é, tipo, como é que é a tua relação ou a vossa relação entre os artistas de drill e não só, como é que é a tua relação com eles? É de muito conflito ou é daquela a mais baseada na educação ou como é que é? Não, estamos todos difíceis, tipo, todos temos aquela educação básica, né? Então, estou a tentar dizer que no fundo vocês todos dão-se bem. É, com os que eu me dou, sim, yeah. Yeah, ah, ok, ok, ok. E olha, com relação aqui a uma, aqui é uma pergunta que o Edi colocou, é boa característico dos rappers utilizarem, tipo, já, cenas de ouro e tudo mais, esse dente que tens aqui. Yeah, é ouro, ouro, ouro. Quando é que tu decidiste colocar, tipo, o dente de ouro, essas cenas todas, sofreram? Não, é isto algum tipo, claro, né? Sofre-se algum tipo de cena. Não, eu fui lá, meti o molde, estás a ver? Foram fazer dentes, esperei 40 dias. Yeah, chegou, fui buscar. Yeah, 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 yeah. E com relação, tipo, o drill, não é, é um bocado, o conceito, como eu já disse no início, é um bocado violento, né? As palavras aqui falharam um pouco, é uma beca violenta. Será que vocês sofreram algum tipo de, digamos, de discriminação com relação a isso? Ou o pessoal, tipo, yeah, estou a falar mais um pouco. Tem sempre uma certa discriminação, estás a ver? Dependentemente do que vais fazer, vais ter sempre, tipo, discriminado, estás a ver? E o drill, exatamente por isso que tu disseste, por, tipo, falarmos de violência e tal, que temos, tipo, um certo público que é contra nós, estás a ver? Yeah, mas também há pessoas que, tipo, que percebem que isso é só música, porque até trap e outros estilos, tipo, as pessoas falam de violência e tal, assim, tipo, é arte, mano, é música, estás a ver? Yeah. E aqui a pergunta da Vanessa. Tipo, ela quer saber se sentem que o drill tem, tipo, a altura para estar em festivais de verão? Ou que, e como é que a indústria olha para isso? Mas primeiro vamos separar isso em duas, não é? Em duas perguntas. Yeah. Tu sentes, ou vocês sentem que o drill tem abertura para festivais de verão? Yeah, claro que tem, claro que tem, porque nós estamos a ter uma adesão cada vez maior e ainda somos uma cena nova. E, tipo, não sei se sabe, o Minguito, do meu grupo também, ele vai no Rolling Loud. Vai ser, tipo, um dos maiores festivais de sinalva aqui em Portugal e na Europa. Yeah. E como é que a indústria olha para isso? A indústria já olha fixe ou como é que é? Não, olha fixe porque nós também estamos a fazer o dinheiro e estamos a ajudar a indústria. Não percebi, não percebi. Olha fixe porque nós também estamos a ajudar a indústria, mano. Yeah. E agora, o que dizer, tipo, dos bifes, vocês, tipo, têm algum tipo de bifes com algum tipo de rapper, com algum tipo de rapper, não. Com algum rapper ou com alguma outra gang? Não, nós não temos bifes com ninguém, mano. Nós estamos tranquilos. Exato. E, olha, digo isso porquê? Porque já há algum tempo... É pá, vi... Teve a circular um vídeo que supostamente envolve... Eu sei o que é que vais dizer, mano, mas, tipo, vamos fazer essa entrevista uma cena positiva, para falar, tipo, da nossa música e de sonhas assim, não vamos falar de bifes. Yeah. Yeah. E, olha, diz-me lá, o que é que tu pretendes, tipo, trazer para a contribuição, ou seja, para contribuir o... Brada! Como é que é? É tudo aqui. Você fica a falar com os que estão em África, brada. Eu sou de África, não tem net. Esse pessoal da África não tem boa net, brada. Oh, não. Brada. Yeah. Olha, aqui o pessoal está perguntando, tá, brada, faz tempo. Os Wee do Drill lavam a louça. Ah? O Wee do... O pessoal do Drill lava a louça. Claro que lavamos a louça. Vou falar sério. Claro. Como é que um Wee do Drill mesmo, um gajo fodido, com dente de ouro, lava a louça? Como é que não vamos lavar a louça? Tá a falar sério, brada. Então, olha aqui, estamos a limpar os tuos. Olha aqui, estamos a limpar os tuos. Não, não. Vocês estão a limpar o que vocês beberam, é normal. Hã? Vocês estão a limpar o que vocês beberam, é normal. Não, eu não tinha essa ideia que o pessoal lavava a louça, brada. Para mim, o pessoal do Drill é cara de mal. Está a ver mesmo que ninguém lava a louça. A mãe chama, vem lavar a louça, não. Lá ouça, não. Posso ir para o supermercado. Ah, e depois vamos pintar como? Tá, brada. Também é verdade. Vocês podem ser do Drill, mas a vossa conta também é do Drill. A minha mãe é quinesse. A minha mãe é quinesse. É fudida, velho. Com certeza. Brada, uma cena que me fez boa confusão. Já tinha tido no off. Brada, vocês vão a par todos com o vídeo, brada. Vocês estão todos na rua? Achas? Um gajo só sai banho aqui no estúdio, com o bico, estúdio, vou ali. Tem quantas suas no estúdio? Só estou aí o gajo. Olha aí, estamos a menos. Estamos a dois metros. Tá, dois metros de distância. Ah, distância social no estúdio, né? Tá de luva ou tá de lavar a mão? Tem de álcool, tem de álcool. Olha, vou te mostrar álcool. Não, mostra, mostra. Álcool gel, caraça. Olha aqui. Olha a proteção aí também. Todas as mãos. Não, assim não tá mesmo. Não tá limpo. Não tá limpo mesmo. Brada, e nessa altura que vocês estão, tipo, já... Não tão pausados na criatividade. Vocês acham que essa altura é a melhor altura pra lançar música? Ou é mais fácil quando tiver tudo normal? Não, essa altura é fixe pra lançar música porque tá toda a gente em casa. Vão consumir boetas. Por isso é que estamos chegando com o poeta mãe. O que é que você ouve em casa? Já, tava a falar mal do Bruno, mas a neto do Mano era do Bruno. A neto do Barrera é que não tá fixe. Já, já, já. Não, mas agora já tá fixe, já tá fixe. Tava aí aos adados e tava a receber uma chamada. Ok. Diz-me uma cena, o que é que tu ouves em casa? O que é que estás a ouvir em casa? Pra você dizer que o pessoal tá a ouvir música. Que música é que tu ouvi em casa? Em casa? O que é que tu ouves? O que é que a casa ouviu atualmente? É pá, eu tipo, eu ouço um gosto de tudo. Às vezes a minha mãe tipo, mete umas músicas antigas da Guiné em casa. Não, 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 não. Não, eu tô a perguntar. Tu disseste que o pessoal em casa tá a ouvir mais música. Estás a ver? Tu estás a ouvir mais música ou ouves mais música quando, tipo, antes do Covid? Ouço mais música porque tenho mais tempo livre. Estás a ver? Não tem Netflix, não tem nada, é mesmo só música agora. Não, também vais Netflix, mas tipo, antes ouvia menos música, estás a ver? Tipo, ir mesmo no YouTube, estar a ver videoclipe e essas cenas. Ok. E o que é que tens ouvido, tirando os teus dredos? Eu ouvi, tipo, digas de Inglaterra, de França, alguns de Portugal e há... De Portugal quem? Oh, ouvi o último som do Delas. Esses dias também ouvi aquela cena que o Richie Campbell lançou com o DJ Dada. Já, eu te vi, partilhaste a cena. Curte-te desse tipo de sons do pessoal? Já, eu gosto de vários tipos de estilos, sabe? Também curto também de estilos mais calmos, tipo o Richie Campbell e o Chris. Ok, 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 ok. A cena, voltando agora para o tema do Covid, sempre... Quando os mambos começaram a fechar, a faculdade, o caneco, tipo, qual era a tua ideia? Tipo, ficaste logo com medo ou estás com... Pensas mais nesse mamba agora? Não, eu mal o mamba começou a ficar logo, tipo... Não digo medo, mas estava tipo com receio, estás a ver? Porque já tinha tipo uma noção de que isso podia, tipo, chegar onde chegou, estás a ver? Ok. Mas já acompanhava a cena da China? Yeah, 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 yeah. Ok. Mano, e quando, tipo, quando a telejornal, tipo, 700 pessoas a morrerem, tipo, na Itália, tipo, boa gente a morrer em França, essa cena, tipo, qual é o teu pensamento social sobre isso? Mas sabes que os italianos, eles, tipo, eles são culpados pelo que está acontecendo no país deles. Porque eles, tipo, no início, quando a cena do... Não, mas, tipo, ouve, quando a cena do corona, tipo, chegou a Itália, estás a ver? Eu lembro-me, tipo, de estar a ver no telejornal, eles, tipo, a fazerem festas, a saírem à noite, tipo, a abraçarem-se todos, a dizer que, tipo, não iam apanhar a corona e essas cenas, estás a ver? E depois, passadas duas semanas, que é, tipo, o tempo da incubação do vírus no corpo, estás a ver? É que começou a haver bué-casos e, tipo, esse nome, tipo, multiplica, estás a ver? E como houve bué-casos, de repente, a multiplicação, tipo, era sempre bué-grande, era sempre o número bué-grande, estás a ver? E a Espanha já foi... E a Espanha também, tipo, foi bué-bas cedo. Ok. E pra ti, quando é que esse nome vai terminar? Tipo, se surtares, vai dar tempo do minguido subir lá no palco? Epa, eu acho que sim, eu acho que sim, mano. Porque, pelo que estão a dizer, já está quase a chegar no pico, ou já chegou no pico, e, tipo, já estão a experimentar curas e essas cenas, por isso, no máximo, mais quatro meses, tipo. Mas isso é a minha opinião, estás a ver? Ah, sim. Tipo, eu também espero que esse mamba acabe, já, Raul. Claro, pouco. E, ó. Olha, tu estava a falar com o Bruno sobre a cena de... Já tinha pessoal que fazia drill antes. E o Keneko, por que você acha que esse pessoal que fazia drill não vingou antes? Eles, tipo, vingavam, mas, tipo, não foi uma cena... Brado, vingavam com o meu milhão, tipo você? Tipo, um milhão, um minuto? Sim, era isso que eu ia dizer. Porque, tipo, foi uma cena... Eles fizeram um drill, mas fizeram um drill, tipo, bem ligado ao rap, ao rap crioulo, estás a ver? Ok. Não foi mesmo drill, drill. E acho que nós trouxemos, tipo, aquele drill mais... Com aquele sócio de drill mesmo, estás a ver? Ok. A ligação de vocês num som, é, terem boi de línguas, qual é a ideia? É comunicar para todo mundo? Ou é mesmo porque vocês são peloglotas? Tens que tá a falar baixo, eu tô a ouvir tudo. Não percebi o que é que disseste. À cena, tens de falar em boi de línguas num som, estás a ver? É um mambo que é para vocês comunicarem com muita gente, a ideia é comunicar com muita gente, ou a ideia principal é, tipo, mostrar mesmo que vocês falam boi de línguas. É um pouco dos dois, estás a ver? Também para fazer uma cena diferente. Do tipo, esse gajo tá a falar boi de línguas num mesmo som. Mas isso... E também é tudo, tipo, imagina. Porque nós também temos... Eu reparo, às vezes, vou naquela cena do Spotify Art, estás a ver? E vejo, tipo, tem pessoas que ouvem em Inglaterra, em França, e tipo... Eu acho que é fixe para eles, tipo, estarem no país deles, ouvirem um som, tipo, Portugal, e, tipo, ouvirem uma ou duas dicas, e ficam, cheio, o gajo tá a falar a minha língua, e, tipo, entenderam essa parte, estás a ver? É uma cena à toa, mas é... É fixe, estás a ver? Eu também... Estás a ver que é o som do Nisca, cala a boca. E aí, também, tipo, eu só fiquei contenteado, o gajo tá a dica em português, tipo, fez um som com o título em português. E aí, olha, tem aqui o Manu, que falou sobre Drill e incentivo ao crime. Eu tenho os Manu... Um Manu, não, é a Melissa. A Melissa é à toa. Também não tem internet, a Melissa. Vê, mas pronto, pegando na pergunta dela, houve uma altura que eu sei que o Drill tem esse boeto de subgêneros, mas o Drill foi o boi associado, o Drill foi o boi associado ao pessoal... É pa, mano. Ao pessoal, tipo, eu, mais bandido, tá vendo? Pessoal mau. Está vendo? Ah, sim. Vocês são uma beca, tipo, hoje o vosso Drill está associado a esse pessoal mau, ou é mais um Drill bole-leite? Nós, tipo... Nós falamos do que nós vivemos, estás a ver? Do nosso meio, de onde estamos inseridos, não é? Tipo, não estamos a mentir. Agora, imagina eu a fazer Drill, a falar do que eu vivo. Acordo de manhã, levo a miúda na escola, vou trabalhar... Não, se quiser... Oh, se quiser... Brada, vão me rir, brada. Se quiseres, se quiseres, podes fazer Drill assim, mano. Vão rir, brada. Você não vai partilhar, mano. Entende? Parece que o Drill só é fixe, parece que o Drill só é fixe, quando você, tipo, dá uma apimentada aí, tipo, a bandido. Não? Sabes que é o Pound's? Sabes que é o Pound's? Não, já já ouviu falar. O que é que... Conta-me. O Pound's, tipo, ele tem só os Drill, estás a ver? E também, não só Pound's, tem boias. Agora, atualmente, estão a fazer, tipo, um Drill, como se fosse aquele Drill comercial, vá. Tipo, um Drill de Love. Não de Love. Também já tem, tipo, esse subgênero, estás a ver? Mas o Drill de Love é aquela cena, tipo, pra dançar, tipo, só toques, estás a ver? Eles têm, tipo, esquemas, cenas assim. Ok. Porque o Hero 8 dos Beats Drill também dá pra fazer isso. Eu já te vi, brada. Você é bué da alto. Vás dançar mesmo? Hã? Vás dançar? Não, eu não, eu não. Mas dá pra meter uns rapazes, dar uns toques fodidos. Também sei dar uns toques assim de leve, estás a ver? Vocês já vêm... Vocês já vêm... Muitos de vocês, tipo, o Minguit já vêm do Puduro. Vão voltar a dançar? Não. O Minguit já, o Minguit sabe dançar bué. Mas vocês acham que daqui, tipo, há três, quatro anos vai ter uma cena com essa, tipo, o vosso Drill, tipo, a vossa cena do Drill, tipo, Drill português? Da mesma forma que é o Drill, tipo, acham que vão chegar a esse nível? Eu acho, sinceramente, eu acho que sim, ó. Mas é só o Barreiro que tá abalado pra essa cena ou as outras linhas também? Não, todas, todas. Cada contributo, tipo, é positivo, mano. Tem uns que ajudam mais que outros, mas já, todos estão ajudando. Ok. Quando tu estás a lançar, qual é a necessidade? Tu achas que, tipo, imagina, todos os teus sons estão associados a um vídeo? Você acha que os vídeos andam melhores que o som? Não. Eu, no meu caso, por acaso, eu acho que eu devia fazer vídeos, tipo, melhor do que aqueles que eu tenho feito. Tipo, o último, não. O Pipocada, tipo, eu fiz um vídeo, tipo, que eu curti, bué. E aí, os outros também curti, mas, tipo, não acho que conseguimos fazer melhor. Porque, tipo, o nosso futuro ainda tá a crescer, estás a ver? Daqui a um ano, se calhar, já vamos estar, tipo, com vídeos, tipo, pra bater um milhão na boa, estás a ver? Brada, os líderes não estão meio milhão pra um gajo que canta há menos de dois anos, brada. Mano, eu conheço muito o rap, canta há doze anos, não tem dez mil. Mas, isso é talento e também... Mano, eu não sei, bué. Acontece. É sorte também, um coxo. Achas, não, mas achas que a tua cena aí... Achas que esse sucesso que o pessoal do Drill do Barreiro tá a fazer é sorte? É destino. É destino, pode ser. Não sei, mano. Aconteceu. Não, mas, brada, vocês também trabalharam, tipo, há algum segredo, tipo... Trabalhamos, mas todos esses gajos também, como estávamos a dizer, também trabalharam e trabalham há mais tempo, estás a ver? Não sei, mano, conseguimos destacar? Ok. Olha, o Minguito fez o chip calque, já fugiu um bocadinho do Drill. Tu também tens essa veia de fazer sons diferentes? Não, eu ainda estou a tentar, tipo, deixar mesmo a minha cena. Mas, tipo, mudar, talvez, um pouco a mensagem, estás a ver, para conseguir abranger um público maior. Ok, mas que tipo de mensagem... Qual é a... Essa mensagem que tu queres trazer, para a mensagem atual... Por exemplo, para deixar de ser atacado com esse tipo de perguntas, que o Drill promove a violência e essas cenas, estás a ver? Mas, tipo... Porque, a palha dessas perguntas, estás a ver, há logo um certo tipo de público que cria como se fosse um preconceito a nós. Mas, tipo, a verdade é que, se formos a ver a origem do hip-hop, as gangs, não começou, é tudo, esses subgêneros todos, vêm todos de uma base, que é o hip-hop. Esse tipo de comentários afeta-te? Hã? Esse tipo de comentários afetam-te? Tipo, violência e caneta? Não, não me afetam, mas não é algo positivo para passar para o público. Porque, imagina, tipo, filmes de violência. Tipo, o V, não pode mostrar a cara, não é mesmo. Olha, o gajo que quer falar, brada. Não mostra a cara. Põe a mão, brada, põe a mão, põe a mão, põe a mão, põe a mão, põe a mão. Filmes de violência, toda a gente vê, mano. Mesmo assim, ninguém critica as pessoas que estão a fazer filmes de violência. Tipo, isso é só entretenimento, estás a ver? É só entretenimento, mas há pessoas que levam mesmo a peso. Há um tempo atrás, vocês lembram, apertaram bem o valente quando ele lançou o som, que parecia o... das miúdas, tipo, da miúda, tipo, do casal, com violência doméstica. A pessoa de violência doméstica. Lembram dessa polêmica? Vocês acham que o que vocês transmitem na música é arte ou essa arte roça na realidade? É uma arte que roça na realidade. Mas não é algo de nada demais porque o público também já está acostumado a essa realidade. Porque isso faz parte do hip-hop. Antes de nós, os drillers, já havia pessoas, tipo, a cantar violência nas músicas e tinham fãs. Qual a diferença, além do estilo, quando eu digo, tipo, você não é rapper, mas o drill vem do rap. Você é um driller, certo? Qual a tua diferença com o rapper? Não, eu sou um driller, mas eu também consigo fazer rap. Tipo, eu não considero uma diferença do drillers e rappers, mas, tipo, isso é uma diferença mais colocada pelos fãs, estás a ver? Para diferenciar os estilos. É a mesma cena que dizem os trappers, os rappers, os drillers, estás a perceber? Não sei, ok. Mas, por exemplo, por exemplo, estava já falando do Minguita há pouco. Ele lançou o Shibikali. Ele, tipo, tu agora consideras ele um driller? Depois de ouvir esse som. Pá, Brada, eu até hoje, eu me chamava de rappers todos, estás a ver? Mas agora eu vou me chamar de drillers. Eu sempre me chamei de rappers, estás a ver? Vai chamar de driller, por quê? Porque veja o que as pessoas chamam. Não, porque você me falou que é driller. Mas, eu estou já a dizer porque isso já me entrou também, estás a ver? Você que está a me falar com a driller, eu, quando escrevo sobre drill, eu falo rappers. Estás a ver? Yeah, 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 yeah. Estás a ver, man? É por aí. Uma cena, pipocada. Estavas a pensar em mim, mas quem? Achas? Não foi em ti, mano. É, sério, Brada. Eu já aqui contei no meu pessoal. E, ah, o Brada escreveu uma música para mim, é para quem? Então, assim, pipocada é tipo, imagina. Pá, 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 pá. Ah, já entendi. Está a ver? E agora a Melissa vai falar outra vez que esse mambo é violência. Hã? Ah, gente. Imagina, dentro, mesmo, claramente com os números, cai guita, cai estilo, cai dente de ouro e cai miúdas. Como é que vocês geram isso? Hã? Tamas ri, tamas ri. Não sei como, mas tamas ri. Mas tens dama? Eu? Eu não. Não tem? Assim, se você arranjar dama de máscara, só vais lhe visitar de máscara. Hã? Acho, acho. Também não. Não. Não vou arranjar dama de máscara. Não faz isso não. Hã? 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 Vê, agora, tu estás em estúdio. Vás em estúdio quase todos os dias. Do que eu vejo nas tuas redes sociais. Hã? 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 Olha aí, senta uma, senta uma, senta uma. Vai, dá-lhe, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Mas esse não sou eu, esse é o Breeze. É o Breeze, já, já, já. Ó, também tem um som do Breeze que vai ser daqui a pouco, às oito. Ok. É aquele que me viaste? Yeah, 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 yeah. O 28. Ok. Mas o Breeze já roça noutras cenas. Yeah, 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 yeah. O Breeze é feiticeiro. O gajo disse que o Breeze é feiticeiro. Eu ouvi, eu ouvi. A cantar, a cantar, a cantar. De todos vocês, de todos vocês da 283, quem é o melhor compositor? O Breeze. Compositor de quê? De fazer beats? Escrever, 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 escrever. Ó, o Breeze, o Breeze tem boições, já. Ok. É, mas o, mano, o Breeze tá, do que eu ouço, o Breeze tá pronto pra ir, pra embarcar em bons estilos. Yeah, 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 yeah. Ela é boa versátil. Ok, ok. E do pessoal mais duro? Do, como assim, do pessoal mais duro? É, pra falar você, Minguito, tu a falar, o rapaz do trote. Não, cada um destaca-se da sua forma, estás a ver? Imagina, eu tenho mais tipo lírica. O Minguito tem mais tipo soul, estás a ver? O sonho é mais mexido. Tipo, cada um destaca-se da sua maneira, estás a ver? Ok, ok. Tipo, dentro de vocês, como label, como grupo, como é que vocês gerem, tipo, a vossa cena? Tipo, a vossa organização. Existe uma organização, é tipo, já, cada um por si? Ou já existe, tipo, aquela reunião, tipo, olha, não podes lançar agora, porque vai lançar esse gajo? Aquelas imposições de quando é um grupo. Não, não é imposições, mas, claro, é tipo, é mais comunicação. Nós falamos todos e, tipo, não planeamos dizer vamos fazer isso e isso, mas, tipo, quando fazemos, dizemos, tipo, tentamos planear as cenas pra tudo correr certo, estás a ver? Ok, olha, tem aqui uma pergunta do Raul, pra falar do novo som. Andaste a dar chorinhos de nova música, né? Yeah, yeah, yeah. Eu, tipo, pra brevemente, muito brevemente, estás a ver? Em semanas vai ser, tipo, um som, estás a ver? Yeah. Mas eu não quero falar muito desse som, porque, tipo, vai ser uma cena do nada. Vão, tipo, só um dia acordar e vão ver, tipo, que eu lancei um som. Sim, mas o público já tem te cobrado depois do último singer? O pessoal já te cobra músicas novas? Yeah, fazem boa pressão, fazem boa pressão pra dropar som. Mas tu trabalhas com o santa pressão, ou...? Não, é uma pressão que eu levo, tipo, na boa. Pra mim, é, tipo, positivo, porque mostra que, tipo, eu tô há pouco tempo no game e eles, tipo, imagina, eu lancei som como se fosse três em três meses. Isso, tipo, não é muito tempo. E eles estarem a pedir significa que estão a apostar e estão a querer mais. Ok. Onde é que tu estivés daqui a um ano? Onde estiver, não sei. Sim, mas tens uma perspectiva, não? Não sei mesmo. Tipo, eu tô a trabalhar pra ir longe. Eu tô a trabalhar pra ir longe. Mas nunca sabe. Pronto, eu sei que você tem, tipo, que você também, tipo, ainda tem outras atividades, tipo, na tua vida pessoal. Estás a ver? Se a música começar a dar certo, vais focar só na música? Ou, às vezes, tentar manter em paralelo com outras tantas fases, tipo, na tua vida pessoal? Tipo, estudar? Não, vou focar na música. Porque a música, tipo... Yeah, é o que eu gosto de fazer, estás a ver? Sim, mas está a correr fixe. A tua escola também está a correr fixe, não? Yeah. Mas, tipo, a escola também não é só, tipo, para a profissão. Também é, tipo, para o enriquecimento pessoal, estás a ver? Não, claro que sim. Claro que sim. Se quiser ter uma formação, é sempre que isto é uma formação, bro. Ou uma cena, tipo... Yeah. Mas tu estás à volta de muita gente que pensa assim? Ou só você que pensa assim? Ah, todos... Eu estou a rodar pessoas inteligentes, mano. Ok. Sim. Isso é importante também. Também para escrever músicas em quatro idiomas, tem que ser um bocadinho inteligente, brother. Yeah. Há quem não está conseguindo escrever em um idioma, brother. Yeah. Há, tipo, imagina, se tu tiveres o teu reconhecimento de alguém do mundo da música, entendeste? Para ti, quem te entende a ser essa pessoa? Como assim? Vamos perceber. Se tiveres o teu reconhecimento, tipo, aquele telefonema daquele brada que te manda mensagem no Instagram, porra, brada, curta o boi do teu som, pá, parabéns. Se alguém tivesse esse reconhecimento, para ti, quem te entende a ser essa pessoa a te reconhecer? A dar aquele próprio se fudido. Que é o Ed One. Ok. Por quê? O que é ele? Porque ele é, tipo... Talvez... Eu não sei, tipo, porque eu não consigo decidir um artista preferido, mas ele é, tipo, um dos meus artistas preferidos, yeah. O que é? Ele é inglês ou francês? É de Inglaterra. De Inglaterra. E também... Também canta... Pô, canta há muito tempo ou canta agora também? Não. Ele já canta há mais tempo, é. Ok. 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 percebem melhor de imagem essas cenas imagina, é demais eu chego lá com as ideias e eles explicam como é que podemos fazer a minha ideia melhor ok já houve alguma coisa que você quis muito fazer num videoclip e não deu por alguma razão? eu antes eu há muito tempo que já queria desde o meu primeiro vídeo que já queria meter um drone só consegui meter no último ok por exemplo, o pessoal do hip hop usa boas mulheres nos vídeos o pessoal do drill, qual é a cena? não curtem gajas? não, nós curtimos gajas, mas tipo quando tu vais meter uma gaja no vídeo não pode ser tipo uma gaja à toa estás a ver? e também imagina e vê, 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 a cena é tipo o estilo do drill tu vais meter ali uma gaja a gaja vai estar a fazer o que? vai estar ali de máscara, com faca e o que? traga, ela pode estar de máscara e uma cueca e a ver não, nós tipo não queremos ir por esse lado ainda mas tipo, mas é normal na cultura drill não ter mulheres em vídeos? ou vocês é que não ligam essa cena? não, mano, imagina já tem vertente de drill que os niggas metem tipo mulheres nos vídeos e queias mas tipo, há uma vertente que é mais bio e nós ainda estamos mais tipo nessa vertente ainda não, não estamos a expandir muito estamos a começar a expandir mais agora ok, ok houve uma cena no twitter que você, você às vezes quando vai no twitter ou quando faz live de madrugada tu até puxaste um puto no instagram que chamava-se também med lembra? yeah, yeah, yeah quem é esse puto? não sei, mano apareceu aí na minha live à toa tipo, eu tava fazendo live tipo com eles a interagir velho meu puto com madrugada, não sei o que adicionei ele mas tá, já tens uma leva já tens um nível de fãs fixe que mandam mensagem essa cena toda tipo um fã-clube não, fã-clube não sei mas tipo, já, tenho uns fãs que mandam mensagem ok e Dano, és daquele gás que responde todo mundo ou já és tipo o achado e o caneto? não, eu respondo, eu respondo qual é a cena mais estranha que já te pediram num fã? onde já me pediram, boi, a cena já tô puto, tipo, já me pediram luvas que eu tava usando no clipe já me pediram pra me comprar máscara a cena já tô, mano, na minha bolsa eu também, mano, há umas bolsas onde é que você arranja as bolsas, Brad? há bolsas fodidas, mano não, eu compro, eu compro tens quantas bolsas? não sei, talvez umas quatro ou cinco ok mas a cena do a cena da bolsa começou depois da fama ou antes da fama? não, eu sempre usei bolsas, já ok, ok, ok sempre tu zoa moça tá bem? vai acreditar vai acreditar vai acreditar vai acreditar não, é verdade, é verdade, mano tipo, o meu antes de cantar já tinha tipo o meu estilo de vestir sempre foi tipo o mesmo, estás a ver? então não mudou muito cantas, mas a tua lifestyle não mudou muito não, claro, tipo, mudou comecei tipo a ser mais reconhecido nessas cenas, mas tipo a cena que estavas a dizer, né tipo, a minha forma de vestir as bolsas tipo, para treinar nessas cenas já tinha tipo esse estilo ok drill la puta é o que, brada eu sou um tipo que eu tô a fazer com o meu grupo, já tá pra brecha também pra entrarem todos? já, entramos todos mesmo, já todos vocês são quantos, seu total? sou eu o Minguito o Arjesus o Eita o Breezy o Tio o Clay o Colombiano o Breezy oito não, já tenho dito o Breezy oito vocês são oito já ok os que cantam porque também tipo, iá, dois, oito já tem que fazer tem as produtores a cena toda é tipo, isso é aqui pra ver e propostas tipo, para features já tens recebido de outros de rappers ou de outros gatos já, recebo algumas, já já vocês são dez tá aqui Chief Sandrine o Brada tá aqui a dizer o Raul tá aqui a dizer não, o Sandrine é da minha zona mas nada das outras gang ah ok, ok, ok ok, já percebi yeah ok, ok, ok ok mano, essa a cena da da gang tipo, ficou mais forte agora com a música ou sempre foi forte devido à zona não, nós já éramos amigos antes, já já temos do grupo antes de cantarmos tá, aqueles vídeos de Coduro Dominguito já estavam vocês a gozar há muito tempo né já era amigo desse tempo ok, ok, ok vai, uma cena vai, uma cena a cena do Drew é mais composição ou tu também consegues tipo freestyle essas cenas improvisar tipo desafios escolhidos tá mais bom no freestyle ou mesmo é tipo caneta escrever pensar não eu tipo eu consigo dar freestyle não sou tipo não digo desafio de freestyle estás a ver mas eu antes eu antes de cantar antes de ser o médio já estava aí com os rapazes tipo em termos beat a dar freestyle estás a ver uma cena mais tipo descontraída tipo na troça qual é o a maior dificuldade que tu tens quando estás em estúdio para mim a maior dificuldade para mim para mim tipo a maior dificuldade é sempre quando vou escrever a última dica estás a ver para fechar o mambo já não sei porquê porque eu tipo imagino eu escrevo eu escrevo eu escrevo vou tipo gravar e depois tipo não sei porquê falta-me sempre uma dica eu encaixo tudo no beat e sobra sempre aí um coste não o que é que eu vou o que é que eu vou meter aí porque do nada na minha cabeça tipo segota-se tipo as rimas com aquela palavra fica tipo tipo uma branca à toa ok eu olhei quem é que chegou caralho Ronaldo 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 vamos gravar vamos gravar e trouxe álcool em gel para lavar o estômago como é que ficou o Ronaldo Ronaldo e Messa era um som ou era só uma brincadeira foi uma brincadeira mas depois começaram a já chamar mesmo e ele lançou agora é mesmo gajo também vais tirar um do Messi não vou ter nenhum só chamado Messi de drill mas quem sabe quem sabe quem sabe ok o Minguito anda mais do que tu anda mais à toa e o Caneco vai para a linha de cinta e o caralho entende como é que é a tua ligação com o resto do pessoal tipo dos outros bairros é suave é fixe não é tranquilo é tranquilo nós vamos tipo a todo o lado na boa mais parcerias de música parcerias vão sair sonhos já parcerias não vou falar parcerias tuas tipo convites que o pessoal faz a ti de outros bairros de outros bairros eu conheço aquele gajo o Carlito na gangue é de que zona? é da quinta do moço não ele também está a bater agora no trilho vou fazer o fit com ele o Minguito também fez um fit há pouco tempo com o Nicolas também está quase a sair o Nicolas eu conheço o Nicolas era miúdo do tempo dos feca boi o Nicolas também canta boi eu tenho ouvido esta cena do gajo esse aí um gajo suave vem em setembro vocês devem ter todos coronas vocês estão tanto na rua é verdade eu vou apanhar a corona por vossa causa e vou passar na minha mãe não viste ele chegou com as proteções todas eu estou aqui com o álcool ele já passou o álcool também todos mal nós vamos se encontrar vocês vamos passar a corona eu vou na casa da minha mãe vou matar a minha mãe por vossa causa nós estamos de quarentena está se bem está se bem Brada muito obrigado por aceitar o nosso convite está se bem obrigado obrigado rime aí muito drilam tudo vocês tem para drilar está se bem estamos juntos estamos juntos olha e vou vos convidar para fazerem um concerto aqui no desse fim de semana para a cena da Bantumento está se bem preparei uns sons exclusivos 30 minutos está se bem tranquilo eu depois vou vos puxar está se bem Brada vai muito obrigado até já pessoal estamos juntos abraços malta mambo rápido meu dia de folga não gajo fala para caraças mas hoje não era o meu dia de estar aqui era o dia do meu colega meu colega meu colega bandeirou com a net vim aqui eu mas está se bem muito obrigado por estarem aqui vocês viram ontem nós sorteamos uma série da netflix quem ganhou foi uma miúda aqui de lisboa ela já fez um print mandou para nós está se bem um mês de netflix a pala a miúda está a ver casa de papel e todos os outros mambo fodidos estão na netflix fiquem atentos na live da Bantumento que nós estamos da netflix está se bem Brada vai estamos juntos abraços fui a que a meúda a